Paz do Senhor meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 9 e o nosso tema é quem segue a Cristo aprende novos valores, valores para a vida, valores espirituais, valores morais, não fica sendo a mesma pessoa, mas vai melhorar a sua vida, é isso que o verdadeiro seguidor de Cristo faz, ele melhora, ele não piora, ele melhora, o evangelho é para melhorar a nossa vida diante de Deus, melhorar a nossa vida moral diante dos homens, então aqui no nosso texto principal que está em Mateus capítulo 20, versículo 26 diz assim, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entrar entre vós fazer-se grande, que seja vosso ser visal, ou seja, o verdadeiro cristão, ele não se coloca melhor do que o outro, ele não se coloca merecedor do que o outro, é isso que nós vamos ver nesta aula, ele aprende valores morais e valores espirituais, para quê? Para melhorar a sua condição, para melhorar a sua vivência, para melhorar a sua dedicação diante de Jesus, e aqui no nosso resumo da lição, seguir a Jesus implica uma ruptura com valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo, ou seja, o que o mundo faz? O mundo é comparativo, o mundo compara a felicidade das pessoas, depende do que você tem, você é feliz, depende do que você é, você é feliz, depende da posição que você exerce, você é feliz, depende da sua recompensa, depende do seu merecimento, mas com Deus, não, Deus ele dá aquilo que ele quer para quem ele quer na hora que ele quer, porque ele é o dono de todas as coisas, agora quem somos nós para questionar um Deus que dá para quem ele quer, se Deus quer dar algo para alguém e a gente acha que a gente é merecedor e a outra pessoa não é, o que a gente vai fazer? Nada, porque Deus é Deus, e aqui no texto bíblico, Mateus capítulo 20, nós vemos aqui uma mãe, uma mãe muito boa, muito abençoada, olha, fala para Jesus, eu quero que os meus filhos sentem uma de sua direita e a sua esquerda, até que a petição dela não foi ruim, mas a intenção, a intenção do que? De querer que os seus filhos estivessem num patamar maior do que os outros, que os seus filhos aparecessem mais do que os outros, ou seja, tivesse um reconhecimento maior do que os outros, soberba, arrogância, o reino de Deus não é assim, o tipo de, o reino de Deus não é uma disputa de quem vai ter lugar melhor ou pior, agora sim, o nosso desejo do nosso coração é chegar ao céu e ver com Cristo e fazer as obras que foram designadas a mim fazer, para que quando eu chegar lá, eu chegue com o dever cumprido e com a missão cumprida, então fala, poxa né, apesar que no céu vai ser tão maravilhoso que as pessoas não vai mais receber o galardão, que aquilo foi me designado pelas coisas que eu fiz, eu fiz tudo aquilo que eu podia para Cristo nessa terra, mas tem muitos que não, muitos querem merecer sem fazer absolutamente nada, então aqui na nossa introdução, na atualidade testemunhamos o movimento inverso, acontecer na relação entre o mundo e a igreja, ao invés daqueles que foram convocados por Jesus, influenciarem os valores do mundo, é a mentalidade apartada de Cristo que tem influenciado algumas igrejas, ou seja, a trapaça, a calúnia, a destruição de outra pessoa, é puxar o tapete, isso acontece muito irmãos, é se achar melhor que o outro, é desejar um patamar não para agradar a Cristo, mas para se achar melhor que o outro, é disputa, é comparação, então perceba que esses valores não cabem para o verdadeiro seguidor de Cristo, e aqui no tópico 1, cuidado com a falsa piedade, nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade, ou seja, nem sempre pelo fato de a pessoa estar sendo sincera com você, ela está sendo piedosa, às vezes ela está sendo sincera é para humilhar, para rebaixar a outra pessoa, ela não está preocupada, porque alguém dizer sinceridade demais atrapalha, não ajuda, nós temos que ser sinceros, mas não ser irresponsáveis, então veja que tem muitos hoje que são irresponsáveis, não é questão de sinceridade, é uma questão de irresponsabilidade, não é responsável, então veja que imagine a cena um frágil idoso intercede pelo futuro dos seus filhos, pensando nesse tipo de contexto, podemos chegar a precipitar a conclusão de que isso é um pedido tão viável quanto justo, mas a intenção como eu disse não era, a intenção era para querer mostrar que seus filhos eram melhores do que os outros, os nossos filhos, a gente não pode achar que o nosso filho merece mais do que o filho do outro, porque os nossos filhos são herança do Senhor, são os nossos filhos, são as bênçãos para nós, mas a gente não pode ficar falando mal do filho dos outros, porque quando a gente fala do filho mal do filho dos outros, nós abrimos uma porta, uma brecha, uma porta mesmo, não é nenhuma brecha, é uma porta para o inimigo entrar na vida dos nossos filhos, fale bem do filho dos outros, ore pelo filho dos seus irmãos, não queira que os seus filhos, você vai ser, porque está vendo, fulano de tal é e você tem que ser melhor do que ele, competitividade, competição, você tem que ser meu filho, para você ser feliz, para você ter uma boa instrução, para que você venha ser um bom homem, uma boa mulher de Deus, aqui na parte 2, sim, existem orações e pedidos inadequados, tem muitas pessoas que pedem, para o seu bel prazer, para o seu desejo desenfreado, para o seu desejo injusto, para o seu desejo de querer, mais uma vez voltando, desejo de querer ser melhor do que os outros, quer ser um pastor, não para que vidas possam ser abençoadas e que Deus possa usar a vida dele ou dela, para que vidas possam ser alcançadas, não, se quer ser determinado cargo eclesiástico ou um pastor, para se achar melhor do que o outro, para se colocar em uma posição maior do que o outro, para querer dar carteirada, como é o linguajar popular, e aqui na parte 3, não existe favoritismo no reino, Jesus não tem os favoritos de Deus, não tem aqueles, ah, esse aqui, esse aqui é o queridinho do Senhor, não, meus irmãos, existem aqueles que ouvem e atendem ao evangelho e tem até aqueles que não ouvem e não atendem ao evangelho, existem aqueles que aceitam a sua chamada e se esforçam para fazer cada vez melhor e tem aqueles que não aceitam, que não querem, que não desejam, que aquilo ali está bom, é relaxado, então veja, meus irmãos, que não é que Deus favorece alguns, não, é que a busca de cada um acaba sendo diferente, a atitude de cada um mediante algumas situações é diferente, então veja que claro que Deus vai abençoar aquele, ah, mas então é questão de esforço, é uma questão de busca, não é porque eu me esforço mais que eu mereço mais do que o outro, eu faço aquilo por amor a Cristo e se Deus assim, aprove a Deus, querer me abençoar, amém, glória a Deus, mas muitas das vezes não é, a gente fala do esforço que vai alcançar, que vai buscar, mas não um esforço de achar melhor que os outros como a competição, é um esforço de falar Senhor, minha vida está aqui, porque quando a pessoa faz isso, ela vê que ela não é merecedora, ela é tão pecadora como as outras e que tudo aquilo que Deus concede a ela é por graça, é por misericórdia, aqui no tópico 2, buscando uma espiritualidade sadia, nunca queira assumir o papel de Deus na sua história, não bastasse o pedido inconveniente da mãe dos irmãos apóstolos, esses insistiram no plano descabido de ter um lugar de honra no céu, então as pessoas muitas das vezes querem se colocar no lugar de Jesus, se colocar no lugar de Deus, achando que esse merece, aquele não merece, esse pode, aquele não pode, quando no entanto, quem somos nós? Nada, então a gente quer falar para um Deus ou ensinar para um Deus que pode todas as coisas, falar para Deus, o que eu, o que eu tenho que ser no seu reino na eternidade, falar para Deus, está vendo, eu sou bonzinho, eu sou seu filho, eu sou teu servo, então no céu, ó Senhor, o Senhor tem uma, aí tem aquele jargão, a minha, a minha casa vai ser do lado da casa de Jesus, irmãos, o crente verdadeiro, só pelo fato de ele estar com Cristo na eternidade, para ele basta, só pelo fato de ele cumprir a sua missão e fazer por amor nessa terra aquilo que Deus o designou, para ele basta, o importante é ele fazer a sua missão, sem competitividade, sem olhar para o lado, mas olhar para Cristo, aqui na parte 2, sintomas de uma fé decadente, para quem não resta, para que não reste qualquer dúvida sobre a inadequação do pedido da família de Zebedeu, basta que refletimos sobre a reação dos demais apóstolos, o pedido dela criou o que? Uma apatia entre os apóstolos sobre aqueles homens, claro, com o tempo se foi resolvido, mas imagina o impacto de ver alguém que a gente está na mesma luta, na mesma busca e soltar, como diz o linguajar do jovem, soltar uma dessa e eles insistirem ainda nesse pedido, então veja, veja, o que é que nós, que nós fazemos muitas vezes, ou qual é o nosso pensamento, tá vendo, ô Jesus, e por que eu mereço, por que eu faço, por que eu, por que eu, por que eu, e o Espírito Santo de Deus não tem nenhuma parte nisso, o Senhor Jesus não tem parte nisso, então veja meus irmãos, que tem alguns que estão desvirtuando aquilo que de fato o evangelho é, o evangelho é uma busca incessante da nossa vida para com Deus, e tem muitos que estão caindo em decadência, por que? Porque a sua mente está sendo deturpada pela que? Pela arrogância, pela prepotência e pela soberba de se achar melhor e mais favorito, né, ou favorito, do que os outros, porque Deus é na minha vida, ó, como é Deus é na minha vida, Deus é na vida de todos, todos têm a oportunidade, na parte 3, os pedidos da lógica do mundo, já pensou, se muitos crentes quisessem ser e dizer Deus, o que será a igreja, né, se todos tiverem esse tipo de mentalidade de competição, de merecimento, de favoritismo, o que vai ser a igreja? Graças a Deus muitos são assim, graças a Deus muitos são assim, graças a Deus muitos não são assim, porque infelizmente muitos têm agido dessa forma, em cima do favoritismo, em cima daquilo que eu mereço, em cima daquilo que ah, mas eu sou, porque eu faço, porque eu, porque eu, e no entanto nós não somos nada. Então veja aqui, este favoritismo, essa mentalidade de querer ser o favorito, de querer ser o bom, isso não é positivo, nós temos que ter a mentalidade de agradar a Cristo, e claro, e se outras pessoas verem o nosso presente e falam, nossa, como você está sendo um crente abençoado, amém, foi Deus que está me ajudando a fazer assim, porque aqui no tópico 3, pensando segundo o padrão do reino, a lógica do reino é diferente da lógica do mundo, a igreja não pode imitar o império das trevas, ou seja, um querendo derrubar o outro para alcançar posições, um querendo se achar mais favorito do que o outro para alcançar merecimento, porque nós não somos merecedores de nada, nós temos que fazer, e eu vou relembrar isso, por amor a Cristo, porque Cristo está nos ajudando, porque Cristo está fazendo com que nós venhamos ter esta mentalidade, esta busca, esse desejo. Então, aqui na parte 2, os servos do reino, não há expressão melhor do que esta para definir o que um líder segundo os padrões do reino de Deus é, de Deus, ele é um servo. Se nós temos essa mentalidade de sermos servos, o que o servo faz? Ele serve, serve continuamente, porque hoje tem os servos que não querem ser servos, querem ser senhores do Senhor, e no entanto, ou seja, ser senhores do Senhor, e dizendo que o Senhor, o Deus todo poder, tem que fazer. Nós colocamos para Deus, achamos que colocamos em Deus, eu quero isso e pronto, acabou. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? O servo, o que ele deseja é agradar ao seu Senhor, custe o que custar. Ele quer agradar ao seu Senhor, ele não quer mandar no seu Senhor, ele não se acha melhor do que os outros servos, mas sim ele quer agradar ao seu Senhor, então ele faz cada vez melhor, num padrão mais alto, para poder agradar ao seu Senhor. E aqui na parte 3, Jesus, um modelo inquestionável a ser seguido. O líder autêntico segue o modelo de gestão deixado por Jesus, ele se importa com o bem-estar das pessoas e tem uma rotina de serviço para o reino. Então, o verdadeiro servo de Deus, que nós vemos Jesus, o nosso grande exemplo, ele se importa com o crescimento do reino, porque Jesus nunca quis ser maior do que o Pai, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser maior do que Deus, mas aniquilou-se, se fazendo servo. Então, veja que o próprio Cristo nos dá o exemplo de serviço, de ser servo. E por que muitos hoje querem ser senhores do Senhor e não querem ser servos do Senhor? Então, é necessário que nós venhamos ter a mentalidade de servir, e quem serve não tem tempo para ficar discutindo, para ficar colocando coisas que não têm nenhum sentido. E a nossa conclusão? É surpreendente o tipo de pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Esse mesmo modelo de intenções não deve existir no coração dos crentes. nosso exemplo não deve ser os bilionários da nossa geração, mas o pregador da cidade de Nazaré, Jesus Cristo. Que venhamos seguir o exemplo de Jesus, pois ele não se negou a orar e a pregar a palavra de Deus, e a ajudar os enfermos e necessitados. Então, Jesus sempre fez por amor, e também nos dá o exemplo de fazermos por amor. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.